Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui o Sonic, tá? Essa é a sexta parte do vídeo. E lembrando, né, que ele ficou com 38 cm de altura, tá bom? Então gostou, já deixa aqui o joinha, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Compartilha o vídeo com as amigas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então agora vamos lá pro passo a passo. E agora a gente vai fazer o narizinho do bonequinho Sonic. Então a gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Vou fazer aqui o anel mágico. E vamos fazer dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Vou puxar, puxo bem pra ele ficar bem juntinho. Fizemos aqui a primeira carreirinha, temos seis pontos baixos. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E eu já coloco o marcador. Agora a gente vai fazer a carreirinha de número dois, vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou fazer outro ponto aqui nesse mesmo ponto baixo. E agora eu vou no pontinho do lado, faço novamente dois pontos baixos juntos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Dois pontos baixos juntos. Esse é o último ponto. Pronto, vou puxar mais um pouquinho. E agora eu finalizei a carreirinha de número dois. Temos doze pontos baixos aqui. Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora a carreirinha de número três vai ser uma carreirinha que nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer a três e a quatro também. Ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. E eu permaneço com os meus doze pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu já fiz um ponto, né? Agora eu vou fazer a diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Fiz a minha diminuição. Então, agora a gente vai seguir essa sequência. Um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E eu também já coloquei enchimento. Eu tinha falado que a gente ia fazer um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes. Mas só foi quatro vezes, tá, gente? Um ponto baixo e uma diminuição por apenas quatro vezes, tá bom? Finalizei, né, a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho oito pontos baixos aqui, tá bom? Também já coloquei enchimento, né? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. E agora a gente vai fazer só diminuições, tá? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou pegar só a alcinha da frente. Vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente. Vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. E agora eu coloco o marcador nesse primeiro ponto aqui. É a primeira diminuição, né? E agora eu vou fazer só diminuições. Eu já fiz uma. Essa é a segunda diminuição. Fiz duas. Fiz três. E agora a última diminuição. Então, agora eu fiz quatro diminuição. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, gente, olha. Vou cortar o fio, deixando o tamanho bom pra costura. Então, eu vou cortar, puxo. E agora, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Então, agora eu vou colocar o fio na agulha. Pronto. Já coloquei. Agora, vamos fazer o anel mágico invertido. Nós vamos aqui, ó. Nessa primeira alcinha do ponto baixo. Pego só a primeira alcinha. Passo minha agulha nesse sentido de fora para dentro. Pongo o pontinho do lado. Pego a primeira alcinha. Passo minha agulha nesse sentido de fora para dentro. E assim a gente vai fazer com esses quatro pontinhos que ficaram aqui, gente, olha. Pronto. Já passei em todos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem, olha. Fechou mesmo. Bem fechadinho. E agora, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio. Bem no meio mesmo, gente. Olha, de onde a gente fechou. Então, bem no meio, eu vou colocar a minha agulha. Eu vou sair com ela aqui. Aqui onde tem o anel mágico, gente. O anel mágico sai daqui. Então, aqui, ó. Esse anel mágico de a gente iniciou o trabalho. Vou sair aqui, ó. Empurrar aqui. Aqui a minha mão tá lisa. Então, eu não tô conseguindo. Pronto. Passei aqui. Cadê o foco? Pronto. Passei aqui, gente. Olha. Eu vou ajeitar. Olha aqui, ó. Sumiu aquela ponta que estava, né? E agora, a gente ajeita pra ela ficar redondinha aqui, ó. E agora, que já está prontinho o narizinho e já está no ponto de costura. Então, agora, a gente vai reservar o narizinho, tá? E agora, a gente vai dar início ao olhinho do Sonic. Então, vamos iniciar fazendo uma correntinha. E aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz aqui o nozinho e quatro correntinhas, tá? Vou pular esse primeiro ponto. Vou no segundo. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Esse aqui é o último. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais dois pontos baixos aqui. Então, eu vou ficar um total de três nesse mesmo ponto, tá? Já tem um, olha. Um, dois, e agora três. Aqui no mesmo ponto, tá? Agora, eu vou aqui no pontinho, aqui na correntinha. Vamos trabalhar aqui o outro lado, né? Fiz um ponto baixo. Vou aqui na outra correntinha, faço outro ponto baixo. Essa aqui é a última. Fazer mais outro ponto aqui. Fiz aqui um aumento. Então, agora, a gente finalizou aqui a primeira carreirinha. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Já tá pronto o olhinho dele. Quem for costurar, deixa um pedacinho de fio maior, tá? O meu vai ser colado. Pronto. Apertei aqui, ó. E aqui já tá pronto o olhinho dele. O olhinho dele tem que ser compridinho, né? Então, já tá pronto. Agora, eu vou pegar essa pontinha de fio aqui. E vou trazer ela para trás. Olha. Levo ela para trás. E aqui na parte de trás, eu vou passar minha agulha por baixo dos pontos. Pego o fio e passo por baixo escondendo. Então, aqui é só cortar as pontinhas de fio, gente. E eu vou colar. E quando a gente cola ou costura, né? Fica na parte de trás. Não dá para ver as pontinhas de fio, tá bom? Então, lembrando de fazer dois iguais, tá bom, gente? E agora, depois que a gente já tem os dois prontos. Eu já coloquei aqui um pouquinho de fio branco na minha agulha. E eu vou passar aqui, olha, no olhinho. Então, eu estou colocando minha agulha aqui naquele pontinho que a gente fez três pontos baixos no mesmo ponto. Então, nessa correntinha aqui, que eu fiz os três, eu estou passando a minha agulha, tá? E vou aqui, ó. Coloco aqui em cima, pegando aqui o ponto. Pegando aqui as duas alcinhas do ponto, ó. Bem em cima mesmo, desse jeito, ó. Passo para trás. E aqui, corto o excesso do fio. Vou dar aqui dois nozinhos, né? Para ficar seguro. Não soltar. Então, dou dois nozinhos. Pronto. Agora, eu vou, novamente, cortar aqui o excesso de fio. Porque vai ficar escondido na parte de trás, né? Então, gente, olha, desse jeito aqui. Agora, a gente ajeita aqui. Desse jeito, tá? Então, aqui os olhinhos agora estão prontinhos e finalizados. Agora, a gente vai reservar os olhinhos. E agora, a gente vai dar início ao rabinho do Sonic. Então, vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. E agora, vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar. Puxo bem, que é para ele ficar bem juntinho. E aqui, na primeira carreirinha, temos seis pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou colocar o marcador. E na carreirinha de número dois, a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Por duas vezes. Eu já fiz um ponto. Vou no próximo, faço outro ponto. Então, dois. E aqui no próximo, eu vou fazer o aumento. Vamos fazer do mesmo jeito. Um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. Fiz dois. E aqui no último, nós vamos fazer um aumento. Pronto. E finalizamos a carreirinha de número dois. Agora, a gente vai virar aqui, ó. Vamos virar aqui o trabalho. E nessa carreirinha, nós temos aqui oito pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número três até a carreirinha de número cinco. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E eu permaneço com os meus oito pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. E já coloco o meu marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer três pontos baixos. E um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo vai ser o aumento. Novamente. Um ponto baixo. Dois. Três. E aqui no último vai ser o aumento. E agora, finalizamos a carreirinha de número seis. Agora, nós temos dez pontos baixos aqui. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. E nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento por duas vezes. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser o aumento. Fizemos aqui uma vez. Então, vamos repetir novamente. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui no último, um aumento. E agora, finalizamos a carreirinha de número sete. Agora, nós temos doze pontos baixos aqui. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Vou tirar o marcador. Nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento por duas vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Gente, já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E agora, eu tenho catorze pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Nessa carreirinha aqui, gente. Nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. E eu permaneço com os meus quatorze pontos baixos. Então, aqui o rabinho já está prontinho, tá? Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou esconder esse fio que vem do anel mágico. Vou colocar aqui dentro. E aqui, eu vou cortar o fio e vou deixar um tamanho bom pra mim fazer a costura, tá? Aqui eu vou puxar. Puxo bem. Aqui ficou bem presinho. Então, aqui o rabinho já está prontinho. Agora, a gente vai reservar o rabinho. E agora, a gente vai costurar a cabeça no corpinho. Então, a gente vai fazer assim, olha. Já coloquei o fio na agulha e a gente vai colocar o bastão de cola quente. Eu vou utilizar o fino, porque no momento eu só estou com o fino. Então, eu vou colocar dois fininhos, tá bom? Se você tiver um pedacinho de bastão de cola quente do grosso, você coloca apenas um pedaço, tá bom? Esse aqui tem mais ou menos 10 centímetros, tá? Mas se você preferir também utilizar maior, pode botar também, tá bom? Não tem problema. Então, vai ficar a metade dentro do corpinho e metade aqui na cabeça, tá bom? Então, já coloquei o fio na agulha, né? Então, vamos iniciar. Vou virar aqui a parte de trás. Então, aqui, gente, olha. Eu vou pegar em um ponto aqui no corpinho. O meu fio está saindo da cabeça. Então, eu venho aqui no corpinho, vou pegar um ponto, pegando as duas alças do ponto, tá? Que esteja bem abaixo aqui, ó. Vou deixar ele bem abaixo aqui, tá? E eu vou passar nesse sentido de dentro para fora. Então, vou passar aqui, ó. Vou dar aquela puxadinha. E agora, eu vou no pontinho do lado, na cabeça, e pego do mesmo jeito. Olha, de dentro para fora, pegando as duas alcinhas do ponto, tá bom? Eu vou passar aqui o fio. Vou puxar, sempre puxando bem para a costura ficando firme, tá bom? Vou aqui no corpinho do mesmo jeito, ó. Vou no pontinho do lado, pego as duas alcinhas do ponto, e minha agulha sempre vai passar nesse sentido, de dentro para fora. Vou puxar novamente, ó. Puxo bem. Vou aqui na cabeça, no pontinho do lado. Puxo, pegando as duas alcinhas do ponto, passo minha agulha, puxo, vou puxando, né? Vou agora no corpinho, pego aqui, olha, as duas alcinhas do ponto, o pontinho que está do lado, né? E minha agulha sempre vai passar nesse sentido, de dentro para fora, tá bom? Puxo, dá aquela puxadinha, né? Vou no pontinho do lado, faço do mesmo jeito, minha agulha no mesmo sentido, de dentro para fora, pegando as duas alcinhas do ponto, passo, dou aquela puxadinha, tá? Então, gente, a costura é muito fácil, essa costurinha, tá? Não tem erro, né? Então, gente, eu vou continuar costurando aqui, vou dar a volta, tá? Do mesmo jeito, chegando aqui no finalzinho da minha costura, volto com você para a gente continuar. Pronto, gente, estou chegando aqui no finalzinho da minha costura, vou aqui, ó, na cabeça, vou aqui no corpinho. Outra coisa, gente, eu já coloquei o enchimento, tá? Terminei de encher tanto o corpinho quanto a cabeça, coloquei um pouquinho de enchimento em cada um, tá bom? E agora, vou passar aqui nesse último ponto da cabeça. Vou pegar aqui nesse, no corpinho aqui, esse é o primeiro ponto, eu já tinha até pegado, mas para ele não ficar aberto, eu vou ter que passar de novo, tá? Olha, desse jeito. Então, aqui ficou bem fechadinho a costura, gente, olha. Bem fechadinho mesmo, olha aqui a costurinha, como ficou, tá? Vou mostrar aqui de pé. E agora, a gente vai fazer o arremate. Então, eu vou aqui, ó, no pontinho do lado, eu, o último que eu peguei foi aqui no corpinho, então eu tenho que pegar aqui, ó. O pontinho aqui do lado, o pontinho que eu peguei, vou pegar aqui na cabeça, gente, olha. Vai dar para pegar aqui, ó. Então, eu vou pegar no pontinho do lado, tem que ser do lado onde está saindo o fio, tá? Vou pegar aqui no pontinho do lado, passo o fio, não vou puxar o fio todo, vou passar aqui minha agulha por dentro, para me dar um nozinho aqui, gente, olha. Dei um nozinho, agora eu coloco aqui do lado do nozinho, no pontinho do lado do nozinho. Vou sair aqui mais em cima agora, escondendo. Ó, o fio nozinho some, tá? E agora é só esconder aqui, ó. Vou passando. E vou escondendo aqui, ó. Vou sair aqui mais na frente. Não puxa, para não ficar repuxado aqui, tá bom? Só para o fio ficar esticadinho, aqui na hora que a gente está escondendo, né? Pronto, agora eu vou cortar o fio. E aqui a costurinha já está prontinha. Costurinha do pescoço. E agora a gente vai colar, ou se você preferir, você pode costurar, tá bom? Essa parte aqui na barriguinha dele, né? Tá bom? Então, eu vou colar aqui, porque tem muita gente que tem, que está iniciando, né? E não sabe como é que faz. Então, gente, eu vou fazer aqui, ó. Para quem tem dúvida, tá? Olha, desse jeito. A gente passa a cola no meio. Passa a colinha no meio. E passa a colinha aqui nas laterais. Não passa muito aqui na ponta, não, tá? Para não aparecer a cola, tá bom? Então, vai passando. Com cuidado. E a gente vai passando aqui, ó. Por toda a volta. Cuidado para não sujar ele, tá, gente? Eu estou aqui, mas eu não estou encostando nele, não. Então, passei. Agora, eu venho aqui. E vou colocar aqui, ó. Posicionar aqui no meio. Agora, você vai apertar aí. Desse jeito, olha. Se você quiser colocar alfinete, olha, só um pouquinho, gente. Pronto. Tirei aqui o excesso, tá? Para não sujar ele, né? Então, se você quiser colocar alfinete para ajudar a fixar bem, pode colocar também, tá bom? E essa colinha boa que no instante seca, gente. É rapidinho, ela seca. Então, ficou bem direitinho aqui, no lugarzinho certo, tá bom? Então, é isso. Coloca bem no meio aí, tá? Então, essa parte aqui, ó, já está prontinha. Agora, é só esperar secar. E agora, nós vamos costurar a orelhinha na cabeça. Então, eu já prendi uma aqui, gente. Já costurei uma para adiantar, tá bom? Então, a orelhinha tem que ficar assim, alinhada com o bracinho, tá bom? E eu vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Vou prender ela aqui, alinhada com o outro bracinho, tá bom? E aqui eu vou deixar uma, duas, três, quatro, ó. Deixei cinco carreirinhas. Então, vai ser do mesmo jeito. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui eu já começo a pegar aqui, ó. Minha agulha está entre as cinco e as seis, tá bom? Então, vamos fazer assim, olha. Eu vou costurar dando a volta aqui, ó. Vou colocar a orelhinha aqui, né? Na cabecinha dele, tá? E vou costurar dando a volta. Ele vai ficar assim, um pouquinho aberta, tá? Olha. E aqui eu não coloquei enchimento, gente. Mas, eu acho que não precisa. Se você achar que precisa um pouquinho, você pode pôr um pouquinho, tá? Porque ela é assim, ó. Ela não é cheinha, né? Tá bom? Então, eu não coloquei. E vai ficar assim, desse jeito, tá bom? Então, vou passar a agulha aqui, ó. Eu vou olhar de onde está saindo o fio. Eu vou passar a minha agulha. Venho aqui na orelha, no pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Minha agulha vai entrar de dentro pra fora. Então, eu passo aqui, ó. Puxo bem pra costura ficar firme, tá bom? Aqui na cabeça, eu vou colocar no mesmo ponto. E saindo aqui no pontinho do lado. E sempre aqui alinhado. Seguindo aqui esse sentido, o sentido do braço, tá bom? Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho, gente. Pra vocês verem melhor. Então, eu vou passar aqui na cabeça. Puxo. Aqui eu venho na orelha. Aqui eu venho na orelha. Coloco de dentro pra fora. Pegando as duas alcinhas do ponto. Desse jeito aqui. Passo. Vou aqui na cabeça. Eu coloco aqui, onde eu acabei de passar o fio. Saindo no pontinho do lado. Vou passando. Vem aqui na orelhinha. E pego no pontinho do lado. Desse jeito, olha. Pegando as duas alcinhas do ponto. Passo novamente. E aqui eu vou seguindo, gente, olha. Saindo no pontinho do lado, tá? Então, vou continuar aqui. Olha, vou continuar aqui costurando. Chegando aqui embaixo. Vou continuar dando a volta. Vou dar a volta na orelha, né? Então, vou pegar aqui. Aí eu passo pra pegar esse ponto aqui, ó, gente. E vou continuar subindo aqui, ó. Pego aqui de lado. Vou subindo. Dando a volta, tá? Sempre pegando no pontinho, olha. Que está embaixo aqui da orelhinha. Então, vou aqui na orelhinha. Pego o pontinho da orelha. Puxo, né? Pra costura ficar firme. Então, vou aqui, ó. Na cabecinha. Sempre saindo, ó. No pontinho aqui. Do lado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Desse jeito, gente, olha. Tá? Então, desse jeito eu vou dar a volta aqui. Chegando aqui no finalzinho. Volto com você pra gente continuar aqui o nosso Sonic. Pronto, gente. Cheguei aqui no finalzinho, olha, da costura. Passei aqui no último ponto, tá? Peguei no último ponto aqui da orelhinha. Agora, vou sair aqui, eu vou colocar no mesmo ponto, sair aqui nesse primeiro pontinho da cabeça que eu tinha iniciado. Vou passar aqui, ó. Agora, eu vou pegar uma alcinha aqui do ponto, do lado. Passo minha agulha. Não vou puxar o fio todo. Passo por dentro, gente, olha. Pra dar o nozinho, tá? Agora, eu vou aqui no pontinho bem do lado e vou sair aqui mais na frente, escondendo o fio, gente, olha. Desse jeito aqui. Agora, eu já posso cortar o fio. Então, aqui, ó, a orelhinha já está prontinha, costurada, tá? E um detalhe, gente, eu acabei esquecendo de falar na hora. Olha, essa orelha aqui, ó, tá nessa carreirinha. Então, ela tem que tá na outra carreirinha aqui também, ó. A mesma carreirinha que tá essa, tem que tá essa aqui também, tá bom? Então, se você tiver dificuldade aí na hora da costura, põe o alfinete marcando aqui até onde vem a costura, tá bom? Pra você não perder aí, não passar, ou ficar uma carreira mais em cima ou mais embaixo, tá bom, gente? Então, aqui, as orelhinhas já estão prontinhas, costuradinhas aqui na cabecinha dele. E agora, nós vamos colar essa parte aqui no rostinho, gente, olha. Vamos dar aqui uma esticadinha. Esticar aqui, ó. A gente vai colar aqui no rostinho. Quem quiser costurar, pode costurar também. Então, vou passar a cola aqui, ó, pra mostrar pra quem tá iniciando, né? Tem muita dúvida, ah, eu não sei como passar a cola. Então, gente, você vê aqui, ó, nessa parte branca. Eu vou colocar a cola diretamente aqui, né? Então, eu vou passar a cola, deixa eu apertar mais aqui. Então, aqui, ó, aos arredores, aqui no arredor, mas não muito na pontinha, não, tá? Então, vou passando aqui, ó. Vou passando sempre ao redor, aqui no meio, bota também, olha. Passa um pouco de cola aqui no meio e eu continuo aqui ao redor. Desse jeito. Vou passar aqui do outro lado. Coloco aqui no meio. E agora eu vou passando aqui ao redor, dando a volta, né? Só não pode passar muito na pontinha, né? Pronto, já passei. Agora eu venho aqui pegar com cuidado. E vou colocar aqui, ó. Você vai ver aí onde é que vai ficar o olhinho dele, tá? Tem que colocar essa parte aqui no meio. Nem muito pra um lado, nem muito pro outro, tá bom? Você olha aí direitinho. Quem quiser colocar alfinete pra ajudar, pode colocar também, tá bom, gente? E agora eu vou colar essa parte aqui, gente, olha. Então, vou novamente passar cola aqui. Pronto, gente. Já passei cola aqui, olha. E agora eu vou colocar aqui no rostinho dele, olha. Tá aqui todo colado, né? Cheio de cola. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem muito, tá aqui pra baixo. Pronto. Então, eu vou colocar aqui, olha. Desse jeito aqui, gente, olha. Então, tem o anel mágico aqui e eu já coloquei aqui, ó. Tá aqui o outro anel mágico. Eu já coloquei também, gente. Vai ficar desse jeito aqui o meu. Agora eu vou colocar aqui apertando pra ele ir colando. Se ficar uma pontinha que não pegou cola, você levanta e põe a cola lá, tá bom? Pra ele colar todo dia. Então, olha. Agora é só apertar aqui, ó. Desse jeito, tá, gente? Olha. Tá bom? Agora eu vou deixar aqui secando e já volto com você pra gente continuar o nosso Sonic. E agora nós vamos costurar aqui o narizinho dele, tá, gente? Olha. Então, vamos costurar aqui o narizinho dele. Aqui, olha. Já tá saindo o fio aqui do anel mágico, né? Então, a gente vai costurar aqui, ó. Nessa carreira aqui, gente, olha. Bem no meio. Vou passar aqui. Aqui eu vou pegar um ponto aqui, ó. Pertinho do anel mágico, tá? Passo novamente aqui no mesmo pontinho que eu passei. Puxo. Aquela puxadinha pra costura ficar firme. Vem aqui, ó. Na parte de cima aqui do narizinho, né? Na carreirinha de cima. Vou passar aqui. E passo agora mais uma vez aqui na parte de baixo. Aqui no rostinho, né? Vou pegar aqui mais uma vez. Então, o narizinho dele tem que ficar pra cima. Então, aqui já tá seguro, gente. Gente, eu posso agora pegar uma alcinha do ponto. Passo minha agulha. Não vou puxar o fio todo. Passo minha agulha aqui. Deixa eu ajeitar o fio por dentro. Pra eu me dar um nozinho, olha. Desse jeito aqui. E agora eu coloco aqui do ladinho. Vou sair mais em cima. O fio some. O nozinho sumiu, tá? E agora é só esconder aqui. E aqui já tá prontinho o narizinho dele. Agora a gente vai colar os olhinhos, gente. Olha. O olhinho do Sonic. Vai ficar assim, ó. Você vai botar assim. Assim pra não ficar nem muito longe, tá? Assim, muito afastado, né? Nem muito perto, tá bom? Você olha direitinho. Que fica assim harmonioso. Tá bom, gente? Olha. Então, vou colocar. Passar cola. Passa cola aqui no olhinho, na parte de trás. E já coloco aí onde eu acho que deve ficar. Eu acho que você, pra não ficar dúvida, gente, pra colar direitinho, você deve colocar o alfinete, tá? Marca aí com o alfinete, tá bom? Aí você vê direito primeiro onde é que você vai colocar o olhinho. Em seguida, você passa a cola e vai colar o olhinho aí no seu bonequinho, né? No seu olho aqui, tá bom? Depois que você vê onde é que vai ficar, né? Pra não ter perigo de colar errado, tá bom, gente? Pronto. Passei a cola aqui na parte de trás. Venho aqui e vou colocar aqui, ó, o olhinho dele, tá? Aí você olha direitinho aí, como eu já falei. Então, você coloca o alfinete, tá? Pra te ajudar a posicionar direitinho. Você põe o alfinete em cima do olhinho, olha direitinho onde é que você vai querer botar o olhinho, né? E depois você passa a cola, tira o alfinete, cola, tá bom? Pra ficar o olhinho no lugarzinho certo, né? Não ter perigo de colar errado, tá bom? Pronto. Então, eu já coloquei aqui o outro olhinho. Colei aqui o outro. Tá? Então, aqui o meu, eu acho que tá... Ficou bom, né, gente? Olha, não tá afastado, não tá muito junto, tá bom? Tá aqui, ó, pertinho aqui embaixo. Então, pronto. Bom, gente, agora pra gente finalizar o rosto, eu coloquei o fio preto na agulha e a gente vai fazer aqui o sorrisinho dele, tá bom? Então, eu vou colocar aqui minha agulha de lado. Vou sair aqui, olha. Nessa carreirinha aqui, ó. Vou mostrar aqui direitinho. Ó, não puxa o fio todo, tá? Então, aqui, gente, eu tô na... Tem uma, duas carreiras, olha. Tô aqui na segunda carreira, aqui. Igual aqui com um aumento. Tem um aumento bem aqui, ó. E eu vou passar minha agulha aqui, gente, olha. Vou colocar minha agulha aqui. Vou passar minha agulha aqui, olha. Aqui tem a cola, né, que eu colei, mas eu tô pegando por baixo da cabeça, tá? Tô pegando só aqui nessa parte, não. Aqui eu vou colocar no mesmo ponto, tá? Olha, aqui no mesmo ponto. Não posso pegar o fio. Vou passar minha agulha aqui no pontinho sem pegar o fio, tá? E agora eu vou sair aqui onde eu iniciei, gente, olha. Nesse mesmo ponto. Então, vou passar aqui minha agulha. Meu fio tava pequeno, gente, olha. Mas eu vou puxar aqui. Pronto. Agora eu vou ajeitar pra não ficar repuxado. Porque não pode ficar repuxado. Eu vou dar uma puxadinha aqui. Agora eu vou ajeitar aqui, ó. Acabei mexendo. E aqui ficou o sorrisinho dele, gente. Olha que lindo. Agora eu vou dar aqui dois nozinhos pra ficar bem seguro aqui, ó. Não tem perigo de soltar, né? Então, agora eu vou cortar aqui o excesso de fio. Vou empurrar aqui pra dentro da cabeça. Vamos esconder aqui dentro da cabecinha. Então, aqui, olha. O rostinho já está agora prontinho, finalizado. Olha como tá lindo esse Sonic. Gente, voltei pra colar essa parte que eu tinha esquecido, gente. Olha. Então, já coloquei cola. Como vocês podem ver aqui, tá cheio de cola. E eu vou colocar aqui, olha. Então, bem aqui, olha. No meio, tá? Pegando aqui, ó. Então, aqui você encosta nessa parte verde aqui, ó. E aqui, ó. Fica aqui na cabecinha, aqui, ó. Tá? Então, põe cola aí. E ajeita direitinho. E agora aperta pra cola secar. Tá, gente? Olha. Olha. Agora sim, o nosso Sonic tá cada vez mais bonito, né, gente? Bom, pessoal. E essa foi a nossa lenda de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do Sonic. Deixa aquele joinha aí. Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo com as amigas, tá bom, gente? Eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.